Música 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 Fala rapatória beleza Wolf x3 Vindos a mais Um vídeo e vamos pessoal Hoje estamos aqui no nosso Episódio número 53 Não lembro, mano é cinquenta e pouco Da série de Minecraft A filme A filme E hoje eu não tenho braço Eeeeeee Bem galera que a gente fez o último episódio A gente começou a fazer Aqueles negócios lá né de Algumas estratégias pra guerra Eu deixei uma passagem pra gente Lá pra guerra né e tudo mais né Também que eu deixei um portal lá Vamos ver se tá aberto Ó tá aberto Tá aberto Quer dizer que ninguém veio aqui Caraca Que coisa chata Sai Sai Aí beleza Quer dizer então que ninguém foi lá ainda galera Ô pelo amor de Deus Misericórdia Beleza Tô em casa Tô em casa Tô em casa Bom Então quer dizer que ninguém foi em casa Aí você deve tá se perguntando Wolf Por que você tem outra portal gun Galera Eu tava andando pelas árvores Mano Eu achei um baú com uma árvore E tinha essa portal gun lá Velho Então velho Agora o pig Não é poder mais Tipo Como se diz Não é poder mais Dominar a minha portal gun Né velho Porque agora eu tenho uma de outra cor Velho Não sei se tem alguém que tem de Amarela e Amarela e Caraca Amarela e vermelha Não sei se tem alguém que tem isso Porém a gente tem agora velho Eu espero que ninguém tenha dessa cor ainda Então a gente tem duas portal guns velho Eu posso dar uma pro caso depois Acho que ele não tem nenhuma Vou dar uma pra ele depois Mas ok Bom O que você tá fazendo na minha casa bruxa Posso saber senhorita Bom A guerra galera tá se aproximando Vocês sabem que a gente quer muito Tipo Eu na verdade quero muito Destruir a base deles Porque eles destruíram a nossa Daquela vez né E o que eu quero fazer dessa vez Galera Bom Vocês sabem que tem uma TNT velho Chamada Industrial TNT né velho Você me pergunta Wolf O que que tem essa TNT Bom Essa TNT galera Se você colocar ela no chão Ela não pode ser retirada Tipo Então se eu conseguir colocar No meio da base de alguém Pra retirar Vai ser só explodir Entendeu Então velho Vai ser um negócio muito bacana velho Porque Não vai ter como tirar ela Galera Então Vamos começar a fazer aqui Bom Primeiramente eu quero fazer algumas TNTs né velho Eu tenho algumas coisinhas aqui Eu tenho algumas gunpowders Eu já tenho 55 TNTs prontas aqui né Mas vamos fazer aqui então velho Ó Ixi Peguei o menor que eu tinha aqui Caraca Aqui Bom Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui 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 E aqui Beleza Aí a gente faz algumas TNTs né Vamos fazer o máximo que a gente puder Porque mano Eu quero arre Ih caralho O que que eu fiz Eu quero arrebentar velho Arrebentar as bases mano Na moralzinho Ó Beleza Beleza Vamos fazer mais algumas Vamos dividir aqui agora assim ó Pum Pum Beleza Agora precisa de mais areia né Aqui Aqui E aqui Beleza Boa galera Boa 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 Ixi Agora não dá pra fazer mais uma Não dá pra fazer Ó Ó Essa alminha faz diferença Fih Beleza Então a gente tem um pack e 17 de TNT né Bom Agora você vai fazer o seguinte galera Essa TNT aqui ó Industrial TNT Você vai precisar de Flint Steel velho Bom Galera Eu passei mano Cerca de uma hora e pouca no servidor Eu tô desde aquela hora com o Luiz jogando aqui Colocando velho E ainda não consegui Velho Eu fiquei uma hora jogando pra pegar esses Três packs de Flint aqui velho Caraca né velho É complicado Será que dá pra fazer Flint? Vamos ver Flint Vamos ver se dá pra fazer Flint Ah Tá Fuck my ass baby Dá pra fazer um negócio Pois eu vou fazer mais então Bom Você vai fazer o seguinte velho O bom é que isso daqui O Poki me deu um pouco também Ele tinha bastante também velho Então eu fui rendendo de todo mundo galera Pra fazer isso ó Voilá galera Voilá galera A gente vai meio que multiplicar As nossas TNTs velho Ó Ó Ó como ele vai Ó como ele vai Ó como ele vai Ó como ele vai galera Ó como ele vai Só daquele pack galera Só daquele um pack de TNT A gente fez um pack e vinte velho De TNTs velho Então mano a gente meio que multiplicou TNT velho Caraca meu Caraca Beleza 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 Nossa 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 moleque Moleque do céu Velho A gente tinha um pack dezessete galera Agora a gente tá com exatamente Sabe quantas TNTs Sabe quantas A gente tá com um pack e quarenta e quatro De TNTs Então mano A gente tem Muita TNT Leque A gente tem Muita TNT E não é qualquer TNT não galera É uma bomba velho Vai ser quase uma bomba nuclear Olha lá Vou testar aqui pra vocês verem Tudo bem que a minha nuca Eu não acabei de fazer ela ainda Tô acabando galera Provavelmente um ou dois episódios Eu acabo de fazer ela Só tenho Que que é isso É uma Query Eu espero que seja hein cara Eu espero que seja uma Query Isso daí Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra fora Deixa eu dar uma bisolhada aqui mano Que se não for eu vou ficar bem puto Eu vou ficar bem puto se não for Ah é uma Query Beleza Ela tá limpando Ela tá desligada por quê Não sei Quem quer será Deixa eu ver Deixa eu ver esses Deixa eu ver esses baús Se tem alguma coisa legal Aqui vamos ver Ó tem flint Um cavão Nada demais Nada demais Nada demais Tem bastante coisinha até Bom A minha nuca tá quase pronta galera Tô quase acabando ela já velho Só falta isso daqui ó Só isso daqui Que eu ainda não Ainda não estudei Como que eu vou fazer velho ó Essa parte aqui ó Isso daqui ó Esse Ice Plate A de Iron Tá ligado Isso daí eu não sei fazer velho Então ainda não estudei Isso daí pra ver como que faz Opa Creeper 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 da pólvora Bom Agora eu vou mostrar pra vocês Como que faz essa TNT galera Como que funciona Bom Eu vou colocar uma TNT normal Lá na base dos caras Tipo uma TNT ó Coloquei uma TNT Beleza Beleza Aí eles vão achar que é uma TNT normal né galera Falou uma TNT Meu Deus do céu Ó Não dá pra tirar Não dá pra tirar Nossa explodiu o baú Explodiu o baúzinho Tadinho do baúzinho Tadinho do baúzinho Não velho Eu preciso colocar várias galera Várias e várias e várias Várias e várias Eles não vão conseguir tirar velho Porque Se eles Tentarem tirar Automaticamente Vai explodir a base Nossa Sai esqueleto velho Caraca Automaticamente Vai explodir A base deles Entendeu Então ó Não tem como eles tirarem Não tem como eles tirarem Então vai ser Muito bom pra gente velho Eu provavelmente Vou dividir essas TNTs Com todo mundo do grupo aqui Eu a mesma O caso e o pó Que é pra gente fazer Um negócio bem bacana Entendeu Então velho Vamos ver O que a gente vai conseguir fazer Deixa eu me matar Daqui de cima Uhul Tchau vida Uhul Uhul E eu precisava fazer Mano Mais coisa Olha Tem um pulveraz No caso Interessante Interessante Então velho Eu tô quase acabando A minha nuca Galera Só preciso saber disso Mesmo Se alguém puder Deixa aí nos comentários Como que eu faço Aquilo E aqui galera Eu achei um portal Do inimigo Velho Eu achei um portal Dentro da nossa base Aqui velho Aqui tá ligado Tava na nossa cara Velho Nossa Os caras são muito carudos Velho Muito carudos Meu Deus Do céu Velho Caraca Velho Os caras deixaram Uma portal gun Bem aqui O que que tá aqui Nossa É uma mista em rainbow Achei que não era não Velho Caraca Velho O bagulho tá louco Bom Eu vou ficando Com esse episódio Por aqui né galera Não tem muito mais coisa A fazer A gente já fez O que a gente queria fazer Que é essas bombas Que mano Vão ferrar as bases Delas Tenho certeza Que algumas bases Vão sair bem Destruídas de lá Velho Na moralzinha mesmo O duro de lá É que tem muita coisa De obsídio Tá ligado Mas aí a gente resolve A gente resolve Na base da nuke Mesmo Eu acho que eu vou Soltar nuke Nessa guerra Galera Tô falando sério Eu acho que eu vou Soltar nuke Nessa guerra Velho Eu não sei ainda Mano Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vamos ver né Mas então É isso aí galera Eu vou ficando Com esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham Curtido Se curtiu Já sabe Deixa aquele like No favor Aqui embaixo Eu acho que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Se você não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Aqui embaixo No botão Se inscrever-se Ok Que mano Todos os dias Temos vídeos Super legais Todos os dias Temos vídeos Meio dia e meio Três e meia Seis e meia E oito e meia Até a noite Ok Então venha aqui No canal Conferir Todos os dias Que vamos ter vídeo Ok Aqui embaixo Também tem O meu twitter O meu instagram E meu snapchat Então mano Me sigam lá Que é nóis Beleza Então é isso aí galerinha Eu vou ficando Com o vídeo por aqui Por favor Não contem galera Eu peço que vocês Não contem Nosso segredo Pra eles Porque mano Isso aqui é segredo nosso É segredo velho É segredo hein galerinha Cuidado hein Então é isso aí pessoal Eu vou ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabe Deixa aquele like Vou deixar o link Que é super importante Pro vídeo E para o canal E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui